Olá, sejam muito bem-vindos ao festival Iapuatã Rock 6ª edição. Eu me chamo Nívia França, estou aqui representando o festival. O Iapuatã Rock Festival tem a realização da DUSK Produções e a co-produção da produtora Ventra, a qual eu estou aqui representando. Nos próximos dias vocês poderão acompanhar toda a programação do festival, que envolve apresentações musicais, poesias, intervenções artísticas e também um bate-papo informativo com alguns convidados. Fazer roda, é uma força, é um cara mais curioso, às vezes não está o experimento ou não, ainda é só uma força mesmo para ajudar o amigo a montar, a carregar, porque é um trabalho. Para me lembrar como tinha sido à noite, eu sempre me lembrava eu tomando golinho no copo de 200 pessoas, as pessoas botando cachaça na minha boca. Eu apresentava a próxima banda, eu me lembro de um abração de tanta gente, beijava todo mundo. E aí